Toda atenção agora é pouca, olha pra cá Existe um homem, eu preciso da sua atenção agora pra você entrar na história comigo Existe um homem chamado Acabe Ele vai casar com uma mulher chamada Jezabel O nome do pai dessa mulher é Metibal Que no original esse termo significa Aquele que é consagrado a Baal Em Israel passou cerca de 19 monarcas E o rei Acabe é o sétimo dessa monarquia, preste atenção Ele é o sétimo rei de Israel Ele é o sétimo rei da cidade que Deus fundamentou Do povo de Deus, o povo a quem Deus uniu Só que essa mulher começa, esse reinado, começa a trazer práticas idólatras no meio daquele povo Então toda criança que vai nascer tem o seu nome relacionado a Baal O reinado Jesus não se manifestava mais O santuário não tinha mais a presença de Deus Arrancaram uma arca Os levitas cantavam, mas não tinha adoração O sacerdote pregava, mas Deus não descia no santuário O que adianta é vir pra casa de Deus No meio dos louvores serem entoados No meio da mensagem Sem Deus se manifestar não tem graça Eu prefiro muito bem ficar em casa do que vir pra igreja Sem saber que Deus não tá aqui O santuário não tinha a presença de Deus Diga pra quem tá do seu lado, pega na mão dele só pra esquentar Pega na mão dele, pega na mão dela e diga Valorize a presença de Deus Não diga pra ele, valorize a presença de Deus Ei, olha pra cá A presença de Deus não tava lá mais Só que no meio desse vendaval Deus vai além de Leade Lá nas terras de Tisbe E pega um camarada de trás da montanha, de trás da roça Ele vai ser um dos maiores vultos proféticos da Bíblia Sagrada Ele entra dentro do palácio Olha aqui pra mim que nós vamos começar pra cá agora Ele entra pra dentro do palácio Na autoridade de Deus De trás da roça Olha pro rei e diz Vive o Senhor Ele me trouxe aqui só pra te dizer um negócio, rei Não vai chover em Israel Até o dia que eu decidi profetizar de novo Gente, eu imagino a nuvem A nuvem entra dentro da atmosfera Pra perguntar pra atmosfera se era pra parar de chover A atmosfera entra dentro da ionosfera E diz, é pra parar de chover O camada falou que é pra parar, é pra parar E a atmosfera entra no sol, pastor Jerry Pergunta pro sol Sol, fala com todo poderoso lá que tem um camarada lá embaixo Que o nome dele é Elias Ele diz que não vai chover mais Aí o sol entra dentro do todo poderoso Imagina, vem comigo na história O sol entra dentro da sala do trono E diz, ô todo poderoso, tá acontecendo um negócio lá embaixo Tem um homem chamado Elias Tem um homem chamado Elias folgado Corajoso, que não tem medo de Jezabel Que entrou dentro do palácio Aumenta o microfone aqui pra mim, campeão Ele entrou dentro do palácio E disse que não ia chover mais E a nuvem falou que não vai cair chuva E aí Eu acho que não vai cair chuva